Alberto Lopes e Fábio Guerra que venceram a última etapa do Challenge é rezado em Palmas. Lucas, o Ayrton. Aqui rapidamente com a Isabel. Isabel, deu para mudar um pouco a estratégia nesse segundo set? É o que a gente está tentando fazer agora nesse segundo set, mudar um pouco o jogo e tentar colocar mais ritmo. A gente ainda pecou no primeiro set e agora a gente está tentando corrigir isso. Obrigado, Lucas. São Luís, o Maranhão recebendo essa etapa do Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia, a oitava etapa da competição. O Marco Freitas falava aqui sobre o Roberto Lopes, aliás, não só ele ganhou a etapa de Palmas, a Tocantins, como deu um show para a galera, para a torcida, mandou o pessoal aplaudir. Parecia um garoto, né, em quadra, né? E a gente lembra sempre da dupla que ele fez com o Franco, que foi uma dupla muito vitoriosa e durou muitos anos essa dupla. E o Roberto Lopes está aí, e o Franco de um lado, o Roberto Lopes, cada um na sua equipe, mas dando o duro mesmo no vôlei de praia e conseguindo grandes resultados. E os dois completam 41 anos nesse ano. Não é fácil, não. Saque da Tayana. Sacou para cima da Virna, levantamento da Sandra Pires, Virna batendo na diagonal, Tayana defendeu, ela vai para o contra-golpe, é ponto da dupla de Amarelo, 2 a 7, abrindo 3 pontos. Jogando muito bem a Tayana nesse segundo set, não só por sustentar a virada de bola, mas também pelo posicionamento na defesa. Pegou uma largada boa da Sandra, da Virna, na paralela, que ocasionou um contra-ataque. Agora bem plantada na diagonal, defende o ataque da Virna e contra-ataca de novo. Na última etapa que aconteceu em Palmas, no feminino, Angela e Vivian ficaram com o título, uma vitória de 2 a 1, para cima da Lili e da Michele Carvalho, né? Essa vitória de 2 a 1 para a Angela e Vivian ganhando em Palmas. É assim que você corrige a minha informação errada, porque diz que a Lili e a Michele venceram a etapa de Palmas, na verdade, a Angela e a Vivian que venceram uma final justamente contra a Lili e a Michele Carvalho. É, e antes dessa etapa de Palmas, que também foi uma etapa Challenger, né? Nós tínhamos aqui no masculino, Ricardo Emanuel e Márcio e Fábio Luiz dominando as etapas. Ricardo Emanuel ganharam em Porto Alegre, que foi a primeira etapa, ganharam juiz de fora a terceira etapa. E o Márcio e Fábio Luiz ganharam a segunda etapa em Londrina, a quarta etapa em Santos e a quinta etapa e a sexta etapa também em Campo Grande e Brasília, respectivamente. Então, realmente, Ricardo Emanuel, Márcio e Fábio Luiz vão dominando o circuito até eles irem realmente disputar o circuito mundial de vôlei de praia. E aí, Roberto Lopes, junto com seu parceiro Fábio Guerra, venceram a última etapa que foi de Palmas. No feminino, a gente tem aí uma disputa mais acirrada, né? Renata e Talita ganharam na primeira etapa 2 a 0. Tivemos a Juliana e a Larissa ganhando algumas etapas. Tivemos a Maria Clara e Carolina também ganhando. Toquezinho por cima do bloqueio, vem o levantamento da Isabel, Tayana na diagonal, é ponto da dupla de amarelo, elas vão abrindo vantagem, 11 a 7. Tayana é muito habilidosa e é boa jogadora de defesa. Ela está criando muita dificuldade para a Virna, agora que ela está antecipando os golpes da Virna. Novamente, ela antecipou a largada na paralela e seguiu bem com a largada na pequena diagonal no contra-ataque para a equipe de amarelo. Bom trabalho da Tayana no fundo de campo. Lucas, Huerto. Na outra semifinal feminina, Andréa e Milena estão vencendo o primeiro sete por 11 a 7. Ok, obrigado, Huerto. A primeira delas é a dupla Camilinha e Bárbara. Ok, olha aí, belo rali, hein? Sandra Pires batendo, defesa da Isabel. Tayana levantou para a Isabel, Virna, chegou tentando o bloqueio, mas não conseguiu. Olha, está dando tudo certo também para a dupla de amarelo, hein? Que rali, que belo ponto da Isabel. A finalização foi da Isabel, mas contou com a participação em duas grandes defesas da Tayana, assim como a Sandra, que também realizou um bom trabalho no fundo. Acho que quem decidiu o contra-ataque realmente foi a dupla de amarelo. Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, Júlio César, goleiro do Inter de Minão, são os convidados especiais do Luiz Roberto no Bem Amigos desta segunda-feira, hein? Partido às nove da noite, ao vivo no Sport TV, no musical Luiz Roberto vai receber a cantora Fafá de Belém. Vale a pena ficar ligado nesta segunda, nove da noite, ao vivo, o Bem Amigos para você. Bola para fora no saque da Tayana, 12 a 8. Você percebe que a Virna, com um pouco de dificuldade de virar de bola, trocou de posição, Lucas. Já está jogando na saída da rede agora, deixando a Sandra na entrada, para tentar ter um pouco mais de conforto na virada de bola. E ela parece combinar alguma coisa com a Sandra Pires, as duas conversando o tempo todo. Aliás, a Virna é característica dela, ela gosta de falar durante o jogo inteiro mesmo. Olha que boa defesa da Virna, hein? Ela defendeu, ela atacando. Foi o nono ponto da dupla de branco, 12 a 9 agora. Excelente trabalho da Virna no record. O replay pegou só o finalzinho, mas a grande defesa dela com a base alta, bem característica do voleibol de praia, e finalizando com um excelente ataque na diagonal. Bom saque da Virna, sacou em cima da Isabel agora, hein? E a Isabel junto com a Virna, tentando bloquear, não conseguindo. 13 a 9. Agora foi a Virna quem mudou o saque. Foi para cima da Isabel, que trabalhou bem por trás da levantadora Tayana. Explorou o bloqueio da Virna. Esse é o circuito Banco do Brasil, de vôlei de praia. Você acompanhando ao vivo, direto de São Luís, o Maranhão. Oitava etapa do circuito. Virna, largadinha por cima do bloqueio, levantamento um pouco espetado na rede. Mas olha, não tem nada definido não. Nesse segundo set aí, 13 a 10, a diferença não é tão grande. E a equipe de amarelo, mesmo com a Virna mudando de posição, Isabel e Tayana continuam sacando em cima dela. Será que a Sandra Pires vai forçar o saque? Vamos ver. Na teoria, ela teria que forçar, né? Para tentar reverter a situação agora. Forçou e se deu muito bem. Ei, cega a Sandra. Jogadora diferenciada, né? Tem esse sangue frio para chegar numa hora dessa e encontrar o esse em diagonal. Sensacional e surpreendendo. Novamente sacando em cima da Tayana. Desculpa, em cima da Isabel. Que até então, praticamente todos os sacos eram em cima da Tayana. Jogando muito bem nesse segundo set, a Sandra percebeu. Tenta agora uma alternativa à mudança do saque. Saque na Sandra. Forçou de novo. Olha o erro da recepção. Tayana mergulhou. Isabel. Bola para fora direto. A Sandra vai fazendo um estrago aí na dupla de amarelo com esse saque, hein? Até porque ela teve sorte que a bola tocou na fita da rede. Fica mais difícil ainda para a recepção. Valeu a sensibilidade da mudança da direção do saque. Percebendo que a Tayana, defendendo bem, está com moral. A equipe da Tayana Isabel pede um tempo agora. Tentando acalmar essa reação da Sandra e Vierna no segundo set. Logo mais a partir das seis da tarde, ao vivo, tem Liga Mundial de Vôlei. A Argentina enfrentando a Polônia. Transmissão ao vivo para você, Polônia, ainda invicta na Liga Mundial de Vôlei. Tentando acalmar essa reação. Tentando acalmar essa reação. Tentando acalmar essa reação.